Olá, hoje eu vou bater um papo com o Valdir Souza, doutor em história, daqui a pouco eu vou passar a bola para ele, mas agora, como sempre, eu faço aqui o convite para você se inscrever no canal Linha de Divisa. São quase mil entrevistas com pesquisadores da história, da arqueologia, da filosofia antiga, da filosofia do medievo, moderna, contemporânea, astrobiologia, astrofísica, todas as áreas do conhecimento. Então nós fazemos o convite para você se inscrever no canal, o link vai ficar aqui no chat durante a live, como a gente está fazendo na parte da manhã, a entrevista também vai ficar permanentemente e quem assistir posteriormente vai encontrar o link na descrição para se inscrever. Então está aí o convite, vou conversar hoje, como eu falei, com o Valdir. Estou pegando aqui, está aqui o nome dele, eu vou colocar Valdir Aparecido, Valdir Aparecido de Souza, doutor em história. Como vai, Valdir? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom dia, Deodato, um prazer estar aqui, né? Muito grato, né? Gratidão pelo convite, é uma honra participar do seu programa, né? E assim, é só reforçar, né? Para os que estão chegando agora, que foram convidados que, ou pelo Departamento de História da Universidade, ou pelo curso de História, né? Ou pelo programa de pós-eduação, que são os meus orientandos, né? Que se inscrevam no canal, como Deodato já ressaltou bem, né? São novecentas e poucas entrevistas, então assim, isso daqui, esse canal também já é uma fonte, né? De conhecimento, que vocês possam pegar, né? Não uma forma de resenha, mas uma forma mais dinâmica, né? De estar entrando em contato com o conhecimento produzido ultimamente, né? Então, peço que se inscrevam no canal, no Linha Divisa. Linha de Divisa. Ok. Linha de Divisa, legal. Obrigado aí, viu, Valdir? Pela força aí para o canal. Então, fica aí o convite para todos que vão assistir ao vivo ou posteriormente se inscrevam no canal. Valdir, eu vou deixar correndo aqui embaixo, o nome da nossa pauta de hoje. Queria saber qual foi o objeto da tua pesquisa no doutorado, aonde você fez e o que te levou a fazer essa pesquisa. Bem, então, assim, é uma trajetória um pouco longa, né? Eu sou de São Paulo, né? Sou de Rio Paulista, sou de Bragança e estudei na Unesp de Assis, no Oeste Paulista, né? Então, assim, quando eu chego para a região, quando eu chego, me formei, né? E vim morar em Rondônia, né? Me tornei professor universitário quando, depois de formado aí em São Paulo. E aí, quando eu cheguei na região, via as diferenças, né? Por analogia, por aproximação, a gente acaba, de certa forma, vendo aspectos, né? Que reforçam o imaginário paulista, né? E aspectos que, de certa forma, são diferentes do imaginário paulista e tal, né? Então, assim, num primeiro momento, eu me interessei muito pela forma como os militares eram representados, né? Na região, por ser uma região de fronteira e tudo mais, né? Então, assim, foi... O objeto da minha dissertação de mestrado foi esse imaginário em torno dos militares, né? E do papel que eles desempenham na região, né? E depois, retorando do mestrado, essa questão da construção, né? Da história de Rondônia me chamou muita atenção porque, assim, como eu não tinha analisado a história de São Paulo e o meu orientador do doutorado tinha feito, basicamente, né? A construção da história de São Paulo, né? Que é o Eduardo Errante, né? O professor Antônio Celso Ferreira da Unesp Eu considerei que seria um bom... Um bom filão para se explorar, né? Até mesmo porque era muito recente a... A criação do Estado de Rondônia, né? E os meus alunos também da gradação, tão logo eu retornei do mestrado, né? Os meus alunos se interessavam muito pelo tema do imaginário na construção da Amazônia, né? Como o texto de Neide Gondim, né? A invenção da Amazônia, né? Ou então a invenção do Nordeste, do Duval Albuquerque, né? Então, como os meus alunos traziam muito essa demanda, Eu vi nessa análise, né? Um bom, digamos, um objeto de fôlego, né? Para pensar a história de Rondônia, né? Como que se deu a construção do Estado na sua forma, digamos, simbólica, né? Representativa. Legal. Valdir, toda história é um discurso narrativo? Sim, sim, sim. Isso é interessante. Na minha abordagem, né? Toda história é um discurso narrativo. Então, o que acontece? Toda história é uma construção feita por aqueles que detêm o poder naquele instante, naquele momento de fabricação daquela história, né? Então, assim, toda história oficial sempre foi construída, né? Eu costumo dizer aos meus alunos de metodologia, né? De teoria, que no alemão é mais simples, né? Porque os alemães, eles separam teoria da história, né? De escrita da história e de vivido, né? Você tem três palavras diferentes para isso, né? Que é teorique, né? Você tem gescharte, que é para a história narrada, construída, né? Essa narrativa da história. E você tem storique para o vivido, né? Então, assim, nós não, nós usamos um termo só, né? Que as pessoas confundem o vivido com a história. Não, o vivido é uma coisa e praticamente incapturável, né? Porque o documento também é uma imagem construída, ele não é o que aconteceu, né? Então, assim, a história pensada, construída, narrada, ela é sempre uma narrativa. Ela pode ser uma narrativa mais científica, ela pode ser uma narrativa mais romântica, mais literária, né? Mais ficção histórica e tal, né? Mas ela é sempre uma narrativa. Ok. Estou me colocando do seu lado aqui? Para perguntar para você sobre... Eu fiz um sobrevoo no teu material, né? Queria que você falasse um pouquinho da colonização e da transição para o estado de Rondônia. Então, assim, Rondônia é bem interessante, né? O momento de Rondônia, assim, que a gente percebe, né? Que é basicamente a colonização massiva, né? Ou seja, um tipo de colonização agrária, onde você tinha vários componentes políticos aí e econômicos, né? Em jogo. A criação do estado de Rondônia, ela se dá em virtude de uma necessidade política, né? Premente política, né? Que era o controle sobre regiões do país, né? E seus corrais políticos, né? Corrais eleitorais, né? E também uma demanda que crescia. Ou seja, você tem uma revolução verde, né? Acontecendo na década de 60 e 70, né? Ou seja, ao invés de uma revolução vermelha, né? De uma reforma agrária, você tem uma reforma pelo alto, uma reforma de modos liberais, né? Onde você tem a implantação da agricultura mecanizada, né? A terra basicamente se transformando em uma propriedade de alta concentração de capital no centro-sul do país e a expulsão de muitos agricultores, né? Pequenos produtores para os centros urbanos, né? Então, você tem um inchaço gigantesco e tal, né? E então, Rondônia passa a ser uma saída. Uma saída para um problema econômico-político, né? Ou seja, de toda a ordem, né? Um problema social, político, econômico, né? Ou seja, você tem o aumento da criminalidade, o aumento da violência, né? O inchaço urbano nas grandes capitais, né? O aumento das cidades médias e tudo mais. Então, Rondônia passa a ser tipo um escoadoro para essa população que não tem papel, né? Na cidade, porque assim, não tem formação para estar na cidade, né? Sempre foi ligada ao campo, né? E tem um pequeno capital que pode comprar uma terra barata, né? Então, Rondônia surge como essa possibilidade, né? E a criação do Estado, você percebe que ela vem a reboque desse movimento econômico, né? Então, assim, é por isso que eu digo que Rondônia foi criada como Estado, né? As suas repretações simbólicas, né? Repretações imaginárias, né? Foram criadas a toque de caixa porque era urgente criar naquele momento, né? Porque era uma resposta política, né? E também manter um curral, né? Eleitoral para o partido que estava no poder naquele momento, que era o Partido dos Militares, né? Que era a arena, né? Era o partido da situação. Então, Rondônia é criada nesse contexto, né? Então, a gente não pode esquecer esse contexto, né? Esse contexto é fundamental para entendermos por que a criação do Estado foi uma coisa muito rápida. Muito rápida e não popular, né? Não teve a participação do povo, né? Sem a participação popular. Legal. Foi vertical de cima para baixo. Valdir, você trabalhou a tradição, a mudança e a ressignificação na linha do tempo da formação do Estado de Rondônia. Você até já tangenciou essa questão, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa ressignificação. Ah, sim. Então, assim, Rondônia já tinha, digamos, já vinha num processo, né? Você tem uma elite, né? Que eu chamo de elite letrada na minha tese, né? Elite letrada do Guaporé. Você já tem uma elite que, assim, Rondônia tem uma história bem, digamos, única, né? Não sei se é única no país, mas assim, Rondônia tem um processo que ele é bastante peculiar. Então, por exemplo, você tem as primeiras... A Rondônia vive de ciclos econômicos, né? Tanto que agora nós estamos num outro ciclo, que é o ciclo energético, né? Mas, então, nesses ciclos econômicos, o que você tem? Você tem o primeiro ciclo, que é da borracha, que é a criação da... A construção da ferrovia Madeira Mamoré, pelos capitais norte-americanos, né? E a concessão dessa ferrovia por 60 anos. E o que acontece? Essa ferrovia, quando é inaugurada, ela não tem mais o sentido econômico que ela tinha. Até mesmo porque a borracha foi contrabandeada para o sudeste asiático, né? Para a Indonésia, Tailândia, né? Esses países do sudeste asiático que têm um clima muito amazônico também. Então, na mesma faixa, na terra, na mesma faixa da Amazônia. Então, tinha um clima propício e são plantações em modos racionais. Então, quando a ferrovia é inaugurada, ela já perde o sentido. E o que acontece? Quando a ferrovia entra em falência, em concordata, e devolve para o governo brasileiro a sua concessão, quem assume essa ferrovia, esse eixo econômico dessa região, que era um território ainda, né? Porque era um território que a maior parte do território era parte do Mato Grosso, né? E parte dela, uma pequena parte onde era administração, era parte do Amazonas, né? Então, assim, quem assume essa região é um militar. Então, assim, os militares, por isso que eu falo para vocês, né? A minha dissertação foi toda no sentido de mostrar o lado social e imaginário dos militares. E, assim, os militares aqui não vieram somente por conta da ordem, né? Eles vieram também por conta da estrutura, da infraestrutura. Então, assim, deram suporte. Esse suporte econômico que eles assumiram a ferrovia quando ela entra em Concordata, né? Que alguns locais chamam de nacionalização da ferrovia, da Madeira Namoré, passa a ser o eixo político da região. E depois, futuramente, vira o território, né? Em 1943, é transformado, né? No território federal do Guaporé. Então, assim, mas o que foi produzido no território, como o hino, né? Que era feito para o período do território, né? E outras leituras que foram feitas para o território, elas eram encomendadas para aquele período, né? Então, assim, quando o Estado é criado de novo, né? Por intervenção do militar, né? Nós temos que lembrar que o governador Jorge Teixeira era um coronel do exército, né? Da base de Manaus. Foi prefeito de Manaus e depois veio ser governador de Rondônia, um governador biônico, né? Então, ele já também conhecia esse imaginário e chamou para junto de si essa elite letrada do Guaporé. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram todo esse referencial, né? Que foram criados, né? Para o período da ferrovia, para o período da criação do território e ressignificaram. Então, por exemplo, né? Quando a gente fala, né? Somos destemidos pioneiros, né? Bandeirantes de Rondônia e tudo mais, isso está muito mais ligado ao imaginário, né? Paulista, né? Que estava também criando, né? Ou seja, São Paulo já havia sido criado, mas depois, nos anos 30, 40, onde uma elite paulistana, paulista e paulistana, também passa a recriar São Paulo como uma unidade federativa, né? São Paulo enriqueceu e não tinha, digamos, uma representação na União, né? E São Paulo passa a ser a ferrovia, né? A locomotiva, né? Que puxa os outros estados, né? Que puxa os outros vagões. Então, nessa esteira, né? Da construção imagética do bandeirante pioneiro, né? De São Paulo, Rondônia passa a ressignificar aquele sujeito que está vindo no Nordeste, na década de 70, 80, passa a ressignificar aquele sujeito que está vindo do Sul, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, né? Do Mato Grosso, e passa também a incorporá-lo como se fosse um bandeirante, um pioneiro, né? Decimidos pioneiros, né? Sentinelas avançadas, né? Nessas paragens do poente e tal, né? Então, assim, Rondônia, a própria bandeira foi criada nesse sentido, né? A bandeira, o que que é? Uma estrela, né? Estrela significa sempre uma luz, né? O verde da esperança, no fundo, o verde da mata, da esperança, né? Rondônia é uma terra de esperança e tudo mais, né? E um caminho que vai até essa estrela, né? Que seria a luz, né? Ladeado por dourado, que seria a riqueza, né? Ou seja, tem esse imaginário, né? A gente costuma confundir, né? O verde da casa de Portugal, né? De Algarves, né? A casa de Bragança, né? De Orleans e Bragança, né? Com a casa de Habsburgos, né? Que é o dourado, né? A gente tenta, assim, ressignificar isso também, isso foi ressignificado, né? No Brasil todo, como se fosse o verde das matas e o dourado do ouro, né? Das riquezas naturais, né? Então, Rondônia também ressignifica tudo isso e passa a receber esse imigrante como se fosse um pioneiro, né? Por isso que eu questiono isso na minha tese, né? Mostrando que Rondônia não. Rondônia é uma terra de 10 mil anos, 12 mil anos, né? Mas não há nenhuma referência a esses primeiros povoadores que criaram tudo que a gente possa imaginar que já existia em Rondônia, né? Ou seja, não existe uma floresta amazônica virgem, né? Tudo que a gente vê na floresta amazônica é praticamente produzido pelo homem, né? Inclusive a terra preta, né? Eu fui descobrir durante a minha tese que terra preta só existe onde existe humano, não existe natureza uma terra preta natural. Terra preta é uma terra humana, né? É a terra preta de índio que é chamada pelos arqueólogos aqui. Legal. Legal. A madeira mamorela vai de... Ela ia, né? Porque não existe mais... De Porto Velho a Guajara Mirim, é isso? É isso, é isso. É isso. Foi criada justamente por conta das cachoeiras, né? O que acontecia antes da... Olha, a madeira mamorela foi construída por duas questões, né? Basicamente. A Bolívia, por conta de um conflito com o Peru, ficou sem saída para o mar, né? Então, a Bolívia ficou isolada, né? Ilhada, né? Mas a Bolívia produzia caucho, borracha de caucho, borracha de seringa e tal, e minérios também, né? Os minérios saíam pelo norte, né? Mas você não tinha um escoamento para o Oriente Boliviano, né? Esse oriente boliviano não tinha saída. Então, assim, um dos acordos para a saída boliviana, em função das várias disputas, né? Ou seja, a gente tem que se recordar um pouco que o Acre, né? Era um território boliviano, né? Foi o Tratado de Petrópolis, né? É, o Tratado de Petrópolis concedeu a Bolívia um acordo onde você teria uma ferrovia que escoasse a mercadoria do Oriente Boliviano, inclusive uma ferrovia com uma ponte que atravessasse esse rio, né? Na fronteira justamente entre Guajaramirim e Guajaramirim, que é uma cidade gêmea, né? Essa ponte está em vias de sair depois de cento e poucos anos, né? Mas era o primeiro acordo. Então, assim, foi um acordo político, né? De fronteiras, né? Mas também um acordo econômico, né? Porque toda a riqueza passava por aqui. E o que acontecia? Havia muita perda, porque, assim, era feita uma navegação de transbordo. Então, o que acontecia? Se enchia os batelões de borracha, de seringa, né? De látex, né? E vinha até uma primeira cachoeira. Se descia, né? Desmontava tudo isso, transportava por terra, descia o declive por terra, né? E continuava naquele período que era mais navegável. Então, assim, eram 20 e poucas cachoeiras, né? E algumas cachoeiras com 10 metros de altura, né? Então, assim, eram verdadeiros obstáculos naturais que eram impossíveis de transpor, né? Então, assim, a ferrovia veio com essa incumbência, né? Além do que o próprio contexto econômico, também, de exportação de capitais, né? Dos Estados Unidos e Inglaterra, né? Então, assim, construir uma ferrovia numa fronteira econômica significava um investimento no mercado financeiro, o mercado financeiro se transformando em capital industrial, né? Para a indústria, né? Então, assim, era um momento muito propício a essa construção, né? O problema é esse, né? Ou seja, à medida que fez-se o contrabando das sementes, né? Feito pelos ingleses, né? Que desenvolveram a semente e cultivaram ela lá no no Jardim Botânico de Londres, né? E depois migraram as sementes para o Oriente, né? Para o Sudeste Asiático, perdeu todo o sentido econômico a ferrovia, né? Então, a ferrovia, quando ela é inaugurada, ela já é inaugurada como um fantasma econômico, né? Tanto que um dos textos mais conhecidos sobre a ferrovia é justamente o trem fantasma do historiador Francisco Futhagno, né? Da Unicamp. Legal. Eu já fui jogar futebol em Guairá muitos anos atrás. Eu morava em Rio Branco, no Acre, e nós tínhamos um time de futebol lá e aí a gente vai jogar em Guairá. Ainda não tinha a ponte do Abunan. Sim, sim, sim. A ponte de balsa. Sim, sim. Uau. Tem muito tempo isso, né? Tem, tem chão. Tem muito tempo. Tem muito tempo. Eu ia para o... A ponte foi inaugurada agora pelo presidente Bolsonaro. Eu sei. Já era recém-construída. É, eu vi, eu acompanhei porque ele pegou o Tarcísio e atravessou a ponte de moto sem capacete. Legal. Ô, Valdir, eu queria que você falasse quem foi o Manuel Rodrigues Ferreira para quem eventualmente vem a desconhecer o pessoal aqui do Sudeste, não é? Suponho que ele seja conhecido em Rondônia, não sei. e por que você colocou que ele seria o novo bandeirante? Então, o que acontece? O Manuel Rodrigues Ferreira era um engenheiro ferroviário, né? Então, quando ele se aposenta, está perto de se aposentar, ele basicamente começa a trabalhar com patrimônio ferroviário em São Paulo, né? E é no interior de São Paulo que ele descobre os negativos do fotógrafo oficial norte-americano Dona Mary, né? E ele pegando esses negativos eram placas ainda, aquelas placas de vidro, né? Que ele descobriu isso por acaso numa propriedade do interior de São Paulo e se interessa pela Madeira Mamoré. E ele a partir da década de 50, 60, né? Contaminado, é claro, né? Ele foi formado também por esse espírito bandeirantista, né? Ou seja, ele também se sente, né? Um, digamos, um ferroviário, né? Conduzindo uma locomotiva que está carregando o país, né? O Manuel Rodrigues Ferreira passa a ser um historiador do ferroviarismo do ferroviarismo no Brasil, né? E, basicamente, a ferrovia do diabo, né? Que é o texto dele, né? Passa a ser um horizonte para o Manuel Rodrigues Ferreira, né? Então, ele passa a escrever a história de Rondônia, né? A história do território, a história política desse povo, né? Desse canto do Brasil, desse rincão do Brasil, a partir da madeira mamoré, né? E, num determinado momento, o que acontece? Ele se torna tão conhecido e tão próximo, né? Dos interventores militares do território, que ele é convidado a escrever, né? A montar um roteiro para atrair investimentos para a Rondônia. E ele escreve, eu não lembro agora o nome do texto exato, mas eu acho que é Um Bandeirante na Selva, ou nas Selvas de Rondônia, algo assim, né? E é uma obra basicamente encomendada, né? Então, assim, ele se coloca como esse pioneiro, né? Esse bandeirante paulista e tal, levando o progresso, né? E começa, e faz esse texto apontando as possibilidades econômicas do Estado de Rondônia, né? os potenciais minerais, né? Vegetais, né? Então, assim, mostra, né? Ele já tinha escrito Ferrovia do Diabo, né? Mostrando como foi esse processo, né? E, basicamente, esse Nas Selvas, né? Eu não lembro agora o título exato do texto, né? Mas ele, basicamente, ele mostra esse potencial, né? Que Rondônia possui e ele está se endereçando, basicamente, né? Ao empresariado paulista, mineiro, carioca, paranaense, sulista, né? Ele está se endereçando, né? Ao centro-sul. Ele está fazendo um texto que é encomendado. Inclusive, é uma obra financiada pelo próprio território federal de Rondônia, né? Legal. Um coronel militar que era o, digamos, governador do território, né? Porque, como era um território, era uma nomeação direta de Brasília, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. E como é que você respondeu, sim, respondeu. Respondeu tão bem que eu fiquei curioso em ler o meu do Manuel, o Manuel Rodrigues Ferreira. Valdir. Como é que foi a questão da criação dos institutos de memória e dos símbolos no novo estado de Rondônia? Então, assim, da mesma forma que eu estava falando da ressignificação, os institutos de memória, eles já existiam, de certa forma, privada, né? Como iniciativas privadas, né? Um desses personagens que já criava essas formas, né? De registro de memória foi um sujeito, né? Que era o doutor Ari Pinheiro. Ari Tupinambá Pena Pinheiro. Ele, o doutor Ari era tipo um médico, um beletrista, né? Entendia de direito, de cultura, de ciências e tudo mais. Então, assim, era professor, era diretor, era médico, né? Fazia arqueologia como forma de hobby e tal, então, escavava e tal, né? E ele já vinha montando o que seria um protótipo do Museu Estadual de Rondônia, né? Então, assim, quando ele monta essa coleção, se eu não me engano, ele doa, né? Essa coleção ao Estado, nessa criação bastante acelerada do Estado, né? Então, assim, da mesma forma, eram patrimônios particulares, né? Privados, né? Que você tinha, digamos, objetos, né? Antiguidade e tudo mais, o registro desses povos que estão aqui já há milhares de anos, né? Mas o que acontece? Há um problema muito grande aí, porque, assim, à medida que o doutor Ari Pinheiro era um arqueólogo, digamos, de hobby, né? Nas horas livres e tudo mais, né? Tudo mais, como uma forma de... de passatempo, mas é uma coisa levada a sério, né? Você percebe que na construção dos símbolos de Rondônia, você em nenhum momento vê, por exemplo, no hino de Rondônia, né? Os céus de Rondônia, alguma menção às populações tradicionais de Rondônia, né? Aos povos que estão aqui há milhares de anos, né? Aos povos transplantados como os quilombolas, né? Do Vale do Vaporé, ou então aos ribeirinhos, aos caboclos, né? Não há nenhuma referência, né? Então, a referência sempre é genérica nesse sentido de ressignificar esse novo bandeirante que chega o tempo todo. É como se Rondônia fosse uma terra de chegança, né? A cada momento chegam pessoas novas, né? Então, assim, da mesma forma que há essa contradição nos institutos de memória, há também nos símbolos, né? Ou seja, os símbolos são também um retrato, né? Desses institutos de memória, né? Eles foram feitos para criar um cenário, mas só para uma parte de representação dessas populações, né? não toda a população. Até mesmo que era um discurso legítimo dizer que era uma terra vazia, né? Ok. Valdir, eu quero te agradecer muito pela disponibilidade para dividir com a sociedade e o conhecimento que você produziu acerca da história de Rondônia e deixar o convite. No futuro, a gente volta a conversar outras vezes. Muito obrigado. Um abração. Eu que agradeço, Deodato, e assim, é uma honra estar aqui, né? Essa oportunidade de divulgar o meu trabalho e tudo mais, né? E um canal que está amelando, né? Grande parte do conhecimento, né? Sobre assuntos que estão em voga, para mim, é assim, uma... Foi um prazer, né? estar aqui. E agradeço e quero participar outras vezes também, né? Eu posso falar também sobre a minha dissertação, que eu acho também bastante interessante, né? Para o público que desconhece, né? Principalmente para o público mais amplo, né? A gente... Aqui em Rondônia até muita gente lê, mas, assim, com o público mais amplo sempre é interessante, né? A gente dialogar com pessoas que estão mais distantes e desconhecem, né? O tema, né? Legal. A gente vai voltar a conversar com a certeza. Um abração. Outro. Valeu. Muito obrigado.